Saudações meus camaradas gamers, e aí? Vamos aí para mais um Papo Retro e hoje vamos falar um pouquinho aí dos 30 anos do Super Nintendo e eu vou contar um pouquinho da minha história com o console. Bora aí pra vinheta, galera! Voltamos e... Tá aí um baita console aí que fez 30 anos, né? Segunda-feira, eu tô gravando isso aqui quarta. É um videogame aí que marcou gerações aí, né, galera? A nossa geração, né? E tá aí fazendo 30 anos pra você ver como é que a gente tá velho. E eu conheci o console ali na locadora. Primeira vez que eu vi um Super Nintendo, né? Foi, como eu disse, na locadora, mas... A locação era por hora, né? Que era do... E a locadora era uma locadora pequenininha, só tinha dois Super Nintendo. E os dois primeiros jogos que eu vi, né? O pessoal jogando. Um cara jogando Sonic Wings e o outro tava jogando Mario World, né? Então... É... Foi algo sensacional, né? Porque na época eu tinha jogado só... Só Super Nintendo... É... Só Nintendinho, no caso, né? E Mega Drive. Eu tinha o Mega Drive em casa. E tinha jogado na casa de amigos meus clones, né? De... De Nintendinho. E tinha jogado já Nintendo. Nintendo 8-bits. E Master System, né? Só que... Aí eu conheci o Super Nintendo, né? Esse... Esse dono da locadora começou a comprar vários jogos, né? Pra... Pra locadora. E aí... Conheci também várias pessoas, né? É... Na locadora. Vários amigos meus que são amigos... Até hoje, né? De... Ter amizade com eles até hoje. E foi um console, né? Que marcou... Marcou muito pelos seus títulos, né? Vários títulos aí muito importantes, né? Porque o Super Nintendo tem uma biblioteca vasta aí de muitos jogos, né? Esses tempos atrás eu fiz um Top 10 dificílimo de fazer. Top 10 de Super Nintendo, de Mega. Muito difícil de fazer, né? Porque é um... É um console que a biblioteca é abarrotado de bons jogos, né? Mas... Trinta anos, né? Quem diria, né? Rapaz! E... Pra quem ainda tem ainda, né? O Super Nintendo... Pra quem não usa emulador e usa o Super Nintendo ainda, o videogame, né? Um dos melhores... A maior coisa que aconteceu pra ele foi isso aqui, ó. Pra quem vocês não conhecem, isso aqui é o SD2 SNES. É o melhor Everdrive, né? Pra... Pro Super Nintendo. Ele roda basicamente tudo. Depois... Depois com as atualizações aí, ele tá rodando tudo, né? Tá rodando... Quase 100% aí da biblioteca do videogame. E é excelente, né? Que você vai rodar todos os jogos que tem chip. Vai rodar tudo, né? Basicamente tudo. E ainda tem o lance ainda da modificação de... De jogos hacks, né? Que tem modificação de música, né? Que é o famoso MSU1, né? Que... Alguns hacks, né? Fica incrível, né? Com sons remixados. Ou sons rearranjados, né? Que o pessoal faz, né? E fica show de bola. É um videogame que... Até hoje marcou e marca muito, né? Não tem como não falar do Super Nintendo. Mesmo eu gostando muito de Mega Drive, né? Como eu disse na época... Não é só porque eu gostava de Mega Drive Que eu deixava de jogar a Super Nintendo, né? Na época eu via muito isso, né? Que os moleques nem conheciam os caras aqui do meu bairro. Maioria nunca conheceu o Mega Drive. Nem sabe o que é Mega Drive. Eu sinto dó porque... É um baita videogame, né? E... Mas eu sei que é um vídeo... Tá falando de um vídeo de Super Nintendo, mas... Os caras só conhecem o Super Nintendo. Os dois videogames foram um dos melhores na sua época, né? Quem aproveitou igual eu aproveitei. Tinha Mega Drive em casa. Ia na locadora pra jogar Super Nintendo. Foi uma das melhores coisas, né? Depois que saiu os Ever Drives aí... Que começou... Essa facada aí de gente vender... Jogos muito caros... Muito caros, né? Na internet. A saída foi isso aqui, ó. Os Ever Drives, né? Pra quem joga no console real até hoje, mas... Os emuladores de Super Nintendo estão muito bem servidos aí... Pra quem não quer gastar nenhum real... Tem o seu computador aí... E... Tá a filé, né? Esses 30 anos aí passou muito rápido, né? E já estamos velhos pra caramba... É... A galera que pra quem quiser... Eu vou deixar meu top 10... No card... De... Os 10 melhores jogos de Super Nintendo... Lá vocês... Vê qual que eu acho os meus 10 melhores... É... Dessa plataforma... Desse console aí... Que marcou muito... A nossa... É... A nossa adolescência... A nossa infância, né? Eu tô falando nossa adolescência... A nossa infância... Porque muita gente jogou ele na adolescência... Como eu... E muita gente jogou na... Na infância, né? Que era mais... Que é mais novo... Bom... Eu fiz um canal especialmente... Pra lives, né? Porque... É... Tá dando... Muita complicação aí... No... No meu canal fazer lives... E o canal de lives... Já tem 75 inscritos... Quando tiver 100... A gente vai começar as lives... E quem... Quem não... Quem não foi inscrito no canal... Se inscreva lá... Eu vou deixar... Um comentário fixado... No vídeo... É... Pra vocês pegarem... E tá se inscrevendo lá no canal de lives... Pra gente começar as lives lá... Beleza? Valeu, falou... Até a próxima... E... Fui!